Fala pessoal, desde Viana aqui de volta e hoje pessoal estamos aí com imagem da barragem de Kixeramubim, essa barragem que está recebendo água aí do açude fugareiro, essa transferência dessas águas de um açude para o outro, para poder garantir a segurança hídrica do ano de 2021 da cidade de Kixeramubim, são mais de 19 mil ligações que o saia abastece a cidade de Kixeramubim e essas águas elas precisam ser transferidas até essa barragem de Kixeramubim para poder realmente ter essa segurança como eu comentei. Então pessoal, muita gente me pediu David, mostra aí aonde é que as águas do rio Kixeramubim estão chegando na barragem de Kixeramubim. Então vamos lá pessoal, vamos com o drone até aonde as águas estão chegando. Essa parte aí pessoal é represa, as águas não chegam por essa parte aqui, é mais lá na frente. Então vamos seguindo aqui, vamos seguindo aqui com o drone até o rio Kixeramubim para vocês terem essa noção. Muita gente mora em Kixeramubim, a gente mora aqui, mas não sabe por onde é que o rio Kixeramubim entra na barragem. Então agora todo mundo vai ter essa oportunidade de estar vendo o rio Kixeramubim entrando aqui na barragem de Kixeramubim. Deixa seu like, seu comentário pessoal. Vou trazer aqui os dados da barragem de Kixeramubim hoje dia 11 de abril, como está aqui a barragem de Kixeramubim a porcentagem. Vamos lá. A barragem de Kixeramubim, ela está hoje na cota 98.41, ou seja, ela aumentou 11 centímetros nas últimas 24 horas, com essas boas chuvas que deu, de aproximadamente 50 milímetros. Hoje o volume do aço da barragem de Kixeramubim é de 1 milhão e vírgula 18 metros cúbicos. Isso corresponde a um volume de 14,99%. Esses são os dados aqui da barragem de Kixeramubim. Graças a Deus as chuvas chegaram e aumentou mais rápido, né pessoal? E é muito bom para todo o leito do rio Kixeramubim. Todas essas águas vêm em direção aqui à barragem e a gente fica muito feliz com essas... Olha aí pessoal, o drone já está chegando aí pessoal. É o rio Kixeramubim, ó. Está vendo aí? O rio Kixeramubim. O sol encandei um pouco pessoal, às vezes quando está de frente aí para o sol. Mas aí vocês já observam aí, ó. O rio Kixeramubim. Já já eu viro o drone aqui mais para a direita para vocês verem aqui onde já termina aí a correnteza ainda, né? O rio aí, ó. Correnteza ainda. Para vocês estarem observando. Veja aí, ó. Pronto pessoal, aí já é o... Já as águas realmente armazenadas, né? Já acaba a correnteza e vira represa. Então belíssimas imagens aí com o drone, realmente. Só o drone para poder trazer essas imagens aqui para vocês, esse entendimento. Pessoas que não tinham esse entendimento, achavam que o rio vinha para outro local. E é por aí pessoal. O rio Kixeramubim, a barragem recebe as águas por esse rio aí do Kixeramubim. Olha aí o cruzeiro, né? Muita gente conhece o cruzeiro. E veja aí pessoal, como está bonito a barragem de Kixeramubim. Aqui tem a capacidade de 7.8 milhões de metros cúbicos e hoje tem um pouco mais de 1 milhão de metros cúbicos, né pessoal? Então tem muita água ainda para subir. Pedir muito a Deus mais chuvas, mais chuvas para poder... Se é preciso fazer uma transferência bem menor do que está programado, né? Do açude fugareiro. Porque o açude fugareiro, cada vez menos que ele libera água para a barragem de Kixeramubim, mais segurança nós temos para os próximos anos, caso precise de uma nova transferência. Então é uma imagem muito bonita, né pessoal, da barragem de Kixeramubim. Vamos falar um pouco aqui do açude fugareiro que está liberando as águas aqui para a barragem de Kixeramubim. O açude fugareiro que tem a capacidade de 118 milhões de metros cúbicos. Preste atenção pessoal, 118 milhões de metros cúbicos. Ou seja, o fugareiro é muito maior do que a barragem de Kixeramubim, né? Ele se encontra hoje na cota 224 no centímetro 74, com equivalente a 12 milhões de metros cúbicos. 12 milhões de metros cúbicos, com volume de 10,21%. 10,21% é os dados do açude fugareiro. E ele recebe as águas das chuvas lá da região de Boa Viagem, pessoal. Tudo aí vem do açude fugareiro. Vem tudo para... O rio de Boa Viagem corre tudo para dentro do fugareiro. E se Deus quiser, também choveu bem, né? Nas últimas 24 horas na região de Boa Viagem. A gente se alegra com essas informações que a gente vem recebendo. Então, deixe seu like, seu comentário. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham entendido aí. Por onde as águas entram aí na barragem de Kixerambim. Então, pessoal, valeu. Até o próximo vídeo.